Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marro, com mais um conteúdo para você. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu vi um especialista falando em um evento que teve agora sobre marketing digital. Como esse cara é uma das referências do mundo de marketing, eu tenho certeza que essa dúvida vai aparecer para muitas pessoas. Na verdade, muitas pessoas vão repensar a estratégia que elas estão fazendo. E a dúvida é o seguinte, na verdade o especialista falou que no começo é bom você realizar trabalhos de graça, para que isso possa alavancar o teu negócio. Eu sei que tem muita gente que é contra e diz assim não, eu não trabalho de graça, nem relógio trabalho de graça, por isso eu vou cobrar, mas vou cobrar pouco. Vou cobrar mil reais, rianos reais, duzentos reais, mas de graça eu não faço. O que é interessante a gente entender e pensar sobre isso, tá? A primeira coisa é a seguinte, todo negócio é baseado num funil. Todo negócio é baseado num funil. Eu vou te dar um exemplo básico que eu tenho certeza que vai te ajudar. Há uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, talvez mais, mas 10, 15 anos atrás, existiam escolas, escola de inglês, escola de informático, escola profissionalizante, que eles colocavam uma pessoa na rua, na frente da escola, geralmente na rua da escola, e esse cara ia abordando as pessoas na rua. Dizia, oi, tudo bom? Vai teu nome, Rodrigo? Rodrigo, então, sabe falar inglês? Aí tu dizia, ah, não sei, mais ou menos. Então, Rodrigo, nós temos um curso gratuito aqui, para as pessoas que moram na cidade, porque nós estamos vindo para cá, e esse curso não tem curso nenhum. É um curso básico que vai te ajudar em entrevista de emprego. Você teria interesse em participar? Provavelmente tu vai dizer, cara, quero, né? De graça. Então, seguinte, Rodrigo, eu preciso que tu vá até a nossa escola para preencher a tua ficha e garantir o dia do teu curso. Aí tu ia lá. Obviamente, tu fazia aquela ficha e os caras tentavam te vender um outro curso, na verdade, um curso completo. Se não fosse isso, no final do curso, para emitir o certificado, eles também tentavam te emitir. Só que assim, por que eles estão fazendo isso? Porque eles entenderam que é o seguinte, se eles colocarem 100 pessoas numa sala, pelo menos, sei lá, 5% vai fechar. Então, eles têm uma conversão de 5%, ou seja, das pessoas que entrarem na escola para se matricular para o curso gratuito, 5% fecha. Se esse curso gratuito for de 200 reais por mês, estão falando de 2,4% no ano. Então, eu tenho 5 pessoas vezes 2,4%. Já dá para começar a se manter. Por que isso é interessante? Vamos pensar. Porque essa empresa sabe o seguinte, se ele colocasse um banner na rua, falando simplesmente assim, curso completo de inglês, desculpa, de inglês, 200 reais, ninguém iria ir, ou pouca gente. Então, eles entenderam que é o seguinte, eles entenderam que se eles colocarem as pessoas de graça lá, elas vão ver a escola, vão conhecer o professor, vão conhecer o método, vão conhecer os alunos, vão bababá, e elas podem fechar. Então, esses caras desenharam um funil. O funil deles é o quê? A cada mil pessoas que esse funcionário abordar na rua, 100 vão ir na escola. Então, ele tem mil, 100, dessas 100, 5 vão fechar. Então, o funil dele está como? Então, está mil, 100, 5. Esse é o número que ele tem. Então, ele sabe que cada pessoa que ele coloca na rua, seja o lugar que for, o número dele é mais ou menos esse. Então, se ele quiser aumentar o faturamento, ele tem que colocar mais uma pessoa. Ah, Marron, mas não tem mais gente para colocar na cidade, para aquele cara abordar todo mundo. Beleza. Então, ele muda a mídia. Ele pode pegar uma verba e colocar no rádio. Aí, no rádio, ele vai mostrar a galera, para quem mora na cidade, a escola X está com uma promoção super incrível. Na verdade, nem uma promoção é um presente dos moradores da cidade. Quem ligar agora vai garantir um curso gratuito de inglês. E aí, o cara liga e fecha. Então, ele tem novamente o quê? Um funil no rádio. A cada 10 anúncios do rádio, que custa mil reais, nós vamos converter 100 pessoas. Essas 100 pessoas, 10 vão fechar. Então, ele tem lá 1.105, e no rádio, ele tem, sei lá, 100, 10, 1. Só para você entender. Por que eu estou falando isso? Para que agora você possa pensar o que é melhor para o seu negócio. Agora, tem que pensar, tá? O que é melhor para mim, então? É melhor para mim cobrar pouquinho? Cobrar 50, 100, 200 reais? Ou fazer de graça? Só quem pode responder isso, é o teu CPA e o teu funil. Funil de você o que é agora, né? Funil é exatamente esse aí. Mas, Marron, eu sou advogado. Marron, eu faço a mesma coisa. Você vai conhecer o seu funil, tá? Você sabe o seguinte, 100 pessoas que te chamam para perguntar alguma coisa, você sabe que 10 fecham. Então, 10% fecham. E você sabe que dessas 10 que fecham, sim, continuam contigo por um longo tempo. Porque eles vão continuando tendo trabalho para fazer. Então, você sabe que se você aumentar o número de pessoas que te chamam, tu vai manter, talvez, a proporção de pessoas que fecham contigo, e isso vai manter o teu negócio a longo prazo. Então, a pergunta agora é, como que você consegue essas pessoas para entrarem em contato contigo? E se tu fizesse uma campanha que tu vai ajudar pessoas que estão desentregadas? E essas pessoas iam falar contigo? E a partir disso, tu ia ganhar em cima do serviço fez lá, que eu ia colocar para quem é advogado? Será que não funcionaria? Você entende o que eu estou falando? A questão é você pensar, bom, eu quero gastar mil, cinco mil, vinte mil reais de marketing, ou eu vou fazer de graça para filtrar as pessoas que eu quero? Eu não tenho como responder essa pergunta e ninguém tem como responder essa pergunta para você. Eu posso dizer, ah, eu não gosto de fazer de graça, porque a maioria das pessoas que vêm de graça, elas não são comprometidas. Então, se der um erro ali no meio de um processo, eu vou dizer, cara, deixa isso aí que isso aí não está com nada. Eles não estão pagando, eles não estão preocupados. Assim como eu posso dizer, não, na verdade é assim, por mais que o cara esteja desempregado e eu ganho em cima da causa dele, esse cara, no momento que ele conseguir um emprego, ele vai lembrar de mim. Posso dizer isso também. Só que só quem pode dizer isso é o teu negócio. Só quem pode dizer isso são os teus KPIs. O problema real é que as pessoas não têm esses números. As pessoas simplesmente vivem, as pessoas simplesmente estão rodando por aí. Então, você precisa realmente pensar nisso, tá? Esse é o nosso foco, na verdade. Você precisa pensar nesse processo, tá? Deixa eu desenhar o meu funil. Bom, o meu funil, eu tenho três funilhas, tá? Eu vou desenhar contigo aqui agora. Eu tenho um funil onde eu tenho a minha loja aberta, as pessoas entram aqui, perguntam o preço da minha caixinha e metade compra. Então, de mil pessoas que passam aqui, cem perguntam, cinquenta compra. Beleza, esse é um funil. O outro funil que eu tenho é na internet. Sempre que eu posto um vídeo falando sobre como escolher o case de fone, cinco pessoas me chamam e duas fecham. E eu tenho um terceiro funil que é para o telefone. As pessoas que me ligam perguntando o preço, sei lá, cinco vêm comprar. Então, eu desenho os três funilhas e penso. Bom, o que eu vou mudar agora? Talvez eu possa fazer o seguinte. Eu possa, na internet, fazer uma promoção. Onde? Uma promoção não. Uma campanha onde as pessoas que ligarem, as cinco primeiras do dia, elas vão ganhar junto com o coisinho uma caneta. Ou elas podem vir na loja retirar a caneta. E quando elas vêm retirar a caneta, eu ofereço esse produto aqui. Então, entenda que você precisa pensar nessa tua composição. Mas não é achismo. Ah, não, no meu mercado ninguém faz isso. Não, não, no meu mercado isso não é para mim. Não, no meu mercado, mentira. Não é sobre o teu mercado. É sobre as informações que você tem. Informações que você tem. Imagina hoje que tu quer abrir uma sorveteria, tá? Tu quer abrir uma sorveteria. Só que tu tem duas escolhas. Tua primeira escolha é pegar um aluguel de 10 mil reais na rua principal do negócio da tua cidade. E a tua segunda escolha é conseguir um aluguel de 2 mil em uma rua que fica, sei lá, duas quadras para baixo. Qual é a melhor? Você não pode responder. Ah, Marrone, que é a sorveteria. Não, você não pode responder. Por quê? Se você pegar os 10 mil reais na rua principal, show de bola, vai ser bacana. Só que se você pegar a de 2 mil em uma rua lá, você pode usar esses 8 mil em marketing. E talvez você traga mais pessoas do que colocando na rua principal. Essa é a sacada quando a gente fala de ponto comercial. Marrone, eu pago 5 mil no aluguel na minha loja física ou eu coloco 5 mil no meu e-commerce? Não sei. Temos que falar de KPI. Para quê? Para que você veja com 5 mil na tua loja, quantas pessoas entram na tua loja todos os dias. 5 mil no teu e-commerce, quantas pessoas vêm todos os dias. Quantas vendas se fecham. Esse é o nosso pensamento. É analisar os meus negócios e dizer, ó, esse número está melhor. Ah, mas poderia ser diferente. Poderia, mas hoje isso não é que é melhor. Eu vou investir nisso aqui e vou tentar mudar o outro. O que eu não posso fazer é achismo. Ah, mas eu sempre fiz assim. Não, mas sempre fizemos assim e deu certo. Sempre vai dar certo porque você não tem uma outra opção. Quando você tem uma outra opção, parece que as coisas mudam, tá? Pensa nisso. Pode ser o começo para você ter resultados realmente reais aí no seu negócio de marketing digital ou até mesmo com a sua empresa utilizando o marketing digital, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.